Capítulo 9 – As manifestações da rebeldia do homem Em que setores particulares a rebeldia do homem se manifesta mais obviamente? Em palavras, razão e pensamentos. Se não tratarmos esses setores de maneira prática, a esperança de livramento da rebeldia é muito obscura. 1 – Palavras Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em mundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. 2 – Pedro 2 – 10, 12 Ninguém vos engane com palavras boas, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. F – 5, 6 Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como rejeitam governo, e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreviu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e, quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como bruto e sem razão, até nessas coisas se corromtem. Judas 8 – 10 Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração, MP 12-34 As palavras são o esquadouro do coração Um homem rebelde de coração acabará proferindo palavras rebeldes, pois do que está cheio o coração a boca fala. Para reconhecer a autoridade, é preciso que primeiro se entre em contato com a autoridade, caso contrário, jamais se obedecerá. O simples, ouvir uma mensagem sobre obediência é totalmente ineficaz. É preciso que haja um encontro com Deus, então o fundamento da autoridade de Deus será estabelecido em sua vida. Depois disso, sempre que proferir uma palavra rebelde, não, antes mesmo que a profira, tomará consciência de sua transgressão e assim ficará internamente impedido. Se alguém pode livremente pronunciar palavras de rebeldia sem qualquer sentimento interno de restrição, certamente jamais teve contato com a autoridade. E, muito mais fácil pronunciar palavras rebeldes do que efetuar atos de rebeldia. A língua é difícil de ser domada. Muito rapidamente a rebeldia de um homem se expressa através de sua língua. Ele pode concordar com uma pessoa diante dela mas injuriá-la pelas costas. Pode manter silêncio diante de um homem mas tem muito a dizer em altas vozes depois. Não é difícil usar a boca em atitude de rebeldia. Os componentes da sociedade de hoje são todos rebeldes. Só prestam culto de boca e sujeição externa. A igreja tem de ser diferente. Na igreja deveria haver obediência do coração. Se há ou não obediência do coração é fácil de perceber pelas palavras que saem da boca de uma pessoa. Deus quer obediência de coração. Eva livianamente acrescentou algo à palavra de Deus quando Eva foi tentada. Ela acrescentou nem tocareis nele a palavra de Deus. GM 3.3 Vamos tomar consciência da seriedade disto. Se alguém conhece a autoridade de Deus jamais ousará acrescentar uma sílaba. A palavra de Deus é bastante clara. De toda a árvore do jardim comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrirás. GM 2.16 Deus jamais disse nem tocareis. Isto foi acrescentado por Eva. Todos aqueles que levianamente mudam a palavra de Deus, acrescentando ou omitindo, dão evidência de que não conhecem a autoridade. Portanto são rebeldes ignorantes. Imaginem alguém que foi enviado pelo governo a algum lugar como representante ou portavoz. Certamente a pessoa se esforçará muito tentando memorizar o que foi encarregada de dizer. Não se atreveria a acrescentar qualquer palavra sua. Embora Eva, vice-Deus diariamente, não reconheceu a autoridade. Portanto, levianamente, acrescentou suas próprias palavras. Talvez imaginasse que não havia muita diferença numas poucas palavras a mais ou a menos. Não, mesmo uma pessoa deste mundo, servindo a um senhor deste mundo, não se atreveria a mudar livremente as palavras do seu senhor. Como, então, nos atreveríamos nós que servimos ao Deus vivo? Cão publicou o fracasso de seu pai. Vamos ver o que Cão fez quando viu a nudez de seu pai. Saiu para contá-lo a seus irmãos, sem já fé. Aquele que é insubordinado de coração sempre espera que a autoridade fracasse. Assim Cão teve a sua oportunidade de revelar a falta de seu pai. Fazendo assim comprovou plenamente que não estava de todo sujeito à autoridade dele. Geralmente submetia-se a seu pai por fora, mas não de todo coração. Agora, porém, quando descobriu a fraqueza de seu pai, aproveitou a oportunidade para publicá-la aos irmãos. Hoje em dia, muitos irmãos, devido a uma falta de amor, sentem prazer em criticar pessoas e deleitam-se grandemente em revelar as faltas dos outros. Cão não tinha nem amor nem submissão. É uma manifestação de rebeldia. Miriam e Arão injuriaram Moisés. Números 12 registra como Miriam e Arão falaram contra Moisés e introduziram problemas familiares no trabalho. Moisés ocupava uma posição única na vocação divina. Miriam e Arão eram simples subordinados. Era a ordem de Deus. Não obstante, os dois se rebelaram contra aquela ordem e expressaram seus sentimentos falando contra Moisés. Não conheciam a autoridade, uma vez que o reconhecimento da autoridade sela bocas e resolve muitos problemas. Dificuldades naturais são resolvidas logo que se coloquem diante da autoridade. Miriam simplesmente disse, Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós. Versículo 2 Ela não parece ter dito muita coisa, mas Deus percebeu que era injurioso. Provavelmente ela tinha muitas outras palavras que não foram proferidas, exatamente como um iceberg tem visível sobre a superfície apenas um décimo de sua massa, enquanto os outros nove décimos permanecem escondidos na água. Por mais inconsequentes que as palavras sejam, rebelde na pessoa, será imediatamente descoberto por Deus. A rebelde geralmente se manifesta em palavras. Não importa se sejam frívolas ou sérias, são rebeldia. Cora e seu grupo atacaram Moisés em números 16, Cora e seu grupo de 250 líderes da congregação reuniram-se para atacar Moisés. Moisés atacaram-no com palavras. Disseram tudo o que estava em seus corações. Reclamaram de Moisés. Embora Miriam falasse contra ele, suas palavras foram reprimidas. Por isso ela pôde ser restaurada. Mas Cora e seu grupo, como uma torrente incontrolável, desligou-se de toda a restrição. Vemos aí dois diferentes graus de rebeldia. Alguns caem em desgraça, mas são finalmente restaurados, enquanto outros devem ser engolidos pelo Seol, pois não tem nenhuma repressão. Esses de números 16, além de falarem contra Moisés, também o censuraram aberta e severamente. A situação foi tão séria que Moisés nada pôde fazer a não ser se prostrar ao chão. Como foram graves suas acusações. Disseram a Moisés, basta. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Versículo 3 Era como se dissessem, reconhecemos que Deus está no meio da congregação, pois a congregação é santa, mas não reconhecemos sua autoridade, pois você é um usurpador. Aprendemos neste exemplo que todo aquele que atende é a autoridade direta de Deus, mas rejeita a autoridade delegada continua, não obstante, sob o princípio da rebeldia. Se uma pessoa fosse submissa à autoridade, certamente controlaria sua boca, não ousaria, falar tão livremente. Quando Paulo foi julgado pelo concílio, falou como profeta o sumo sacerdote, dizendo, Deus há de ferir-te parede branqueada. Atos 23, 3 Mas ele, também era judeu, por isso tão logo foi informado que Ananias era o sumo sacerdote. Voltou atrás, dizendo, não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. O versículo 5 Que cuidado teve com suas palavras e com que escrúpulo controlou sua boca. A rebeldia está ligada à indulgência da carne. O apóstolo Paulo mencionou aqueles que desprezam a autoridade imediatamente depois de falar daqueles que são indulgentes na concupiscência das paixões que corrompem. O sintoma daqueles que desprezam a autoridade é a resposta pronta, isto é, a enunciação das palavras rebeldes. Os semelhantes se atraem. Uma pessoa naturalmente se ligará àqueles que são iguais a ela e se comunicará com aqueles que têm a mesma natureza. O rebelde e o carnal andam juntos. Deus os considera iguais. O rebelde e o carnal são tão maus e obstinados que não têm medo de injuriar os gloriosos. Aqueles que conhecem Deus tremem ao fazê-lo. E, com cupiscência da boca, falar palavras injuriosas. Se tal pessoa conhecesse a Deus, ficaria arrependida e se odiaria porque saberia o quanto Deus odeia uma atitude assim. Os anjos antes se encontravam sob a jurisdição desses seres gloriosos, por isso não se atreveram a pronunciar um julgamento injurioso sobre estes diante do Senhor. Tiveram a cautela de não armazenar uma atitude rebelde em se tratando daqueles espíritos que não permaneceram em sua antiga posição. Pelo mesmo motivo, não deveríamos injuriar aos outros, falando contra eles diante de Deus, nem mesmo em nossas orações. Davi provou ser pessoa que manteve sua posição reconhecendo que Saúl era ungido do Senhor. O poder de Satanás é estabelecido por aqueles que não ficam no seu lugar, enquanto os anjos permanecem no seu lugar. Pedro, usa os anjos para exemplificar este princípio do lugar de cada um para que sejamos mais cuidadosos nesse aspecto. Há duas coisas que levam os cristãos a perder o seu poder. 1, pecado. 2, injúria à autoridade. Sempre que uma pessoa fala contra a outra, significa perda de poder. Perda de poder é maior quando a desobediência é expressa em palavras do que quando permanece escondida no coração. Zero efeito das palavras sobre o poder excede muito aquilo que percebemos comumente. É verdade que diante de Deus o pensamento de um homem é julgado como se fosse um ato. Aquele que concebe o mal já cometeu o mal. Por outro lado o Senhor diz, raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia de juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Isto implica dizer que há uma diferença entre palavras e pensamentos. O pensamento pode permanecer encoberto, mas uma vez proferida a palavra, tudo fica desnudo. Os cristãos de hoje perdem o seu poder tanto através da boca quanto dos atos. Não, perdem muito mais através da boca. Todos os rebeldes têm problemas com suas bocas. Todos aqueles que não podem controlar suas palavras não podem controlar a si mesmos. Deus repreende fortemente os rebeldes. Leia novamente 2 Pedro 2 e 12. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição. Será que pode haver palavras de repreensão mais fortes na Bíblia do que essas que se encontram aqui? Por que repreendê-los como animais? Por que são tão insensíveis? Uma vez que a autoridade constitui a coisa mais importante de toda a Bíblia, rebelar-se contra ela constitui o mais grave dos pecados. Nossa boca não deveria falar inadvertidamente. Tão logo travamos conhecimento com Deus. Nossa boca deveria sofrer restrições. Não deveríamos nos atrever a replicar as autoridades. Oh, encontro com a autoridade cria em nós uma consciência de autoridade exatamente como o encontro com o Senhor nos torna conscientes do pecado. As dificuldades na igreja geralmente derivam de palavras injuriosas. Mas falar inadvertidamente é o grande responsável pela quebra da união da igreja e pela perda de poder. Provavelmente a maioria das dificuldades na igreja de hoje se devem principalmente às palavras injuriosas. Só uma parte diminuta das dificuldades são verdadeiros problemas. Na realidade, a maioria dos problemas deste mundo foram criados através de mentiras. Se na igreja pudermos deixar de falar mal uns dos outros eliminaremos a maior parte de nossas dificuldades. Como precisamos confessar nossos pecados diante de Deus e pedir o seu perdão? Todas as nossas palavras injuriosas devem ser cuidadosas e totalmente limitadas diante de Deus. Acaso pode a fonte jurar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Tiago 13 e 11 Não deveriam sair dos mesmos lábios palavras de amor e palavras injuriosas. Que Deus envie um guarda para os nossos lábios, e não só para os lábios, mas também para o nosso coração, para que sejamos libertados dos pensamentos de rebeldia e das palavras injuriosas. Que as palavras injuriosas se afastem para sempre de nós. 2. Razão E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já lhe fora dito a ela, zero mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Isaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus. De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me acrover ter misericórdia e compadecer-me e de quem me acrover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe atrasse. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda. Pois quem, jamais resistiu a sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode, ó objeto, perguntar a quem o fez. Por que me fizeste assim? Ou não tenho oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. R.N. 9. L.L. 24. A injúria vem da razão. A rebeldia do homem contra a autoridade se manifesta em palavras, razão e pensamento. Se não reconhece a autoridade, dirá palavras injuriosas. Tais palavras geralmente dotam do seu raciocínio. Cão tinha suas razões para injuriar seu pai, pois Noé estava nu. Miriam falou contra Moisés com base no fato de seu irmão ter se casado com a mulher Cusita. Aquele que se sujeita à autoridade, entretanto, vive sob a autoridade e não com a razão. Curei seu grupo de duzentos e cinquenta líderes rebelaram-se contra Moisés e Adão dizendo, Toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? N.N. 16 e 13. Eles tinham também suas razões. Palavras injuriosas como essas geralmente são produzidas pelo raciocínio. Datã e Abirão parece que tinham razões ainda mais fortes. Responderam a Moisés dizendo, Nem tão pouco nos trouxe este a uma perra que mana leite ou mel, menos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançará as pó aos olhos destes homens? Versículo 14. O que queriam dizer era que seus olhos podiam ver mais claramente a aparência da terra se estivessem lá. Quanto mais raciocinavam, mais fortes razões tinham para desconfiar que Moisés não era quem parecia ser. A razão não pode permitir a reflexão, uma vez que só se agrava mais através desta. As pessoas deste mundo vivem segundo a razão. Onde está, então, a diferença entre nós e o povo do mundo se nós também vivemos nesse reino? Seguir o Senhor exige a libertação da razão. É a pura verdade que precisamos arrancar os olhos de nossa razão para podermos seguir o Senhor. O que governa nossas vidas? É a razão ou a autoridade? Quando uma pessoa é iluminada pelo Senhor fica cega com a luz e sua razão é colocada de lado. Paulo ficou cego sob a grande luz na estrada de Damasco, deixou de se guiar por sua própria razão. Moisés jamais arrancou seus olhos, não obstante agia como se estivesse cego. Ele tinha seus argumentos às suas razões, mas em obediência a Deus vivia acima da razão. Aqueles que estão sob a autoridade de Deus não vivem segundo a vista. Os servos de Deus devem libertar-se da vida da razão. A razão é a primeira causa da rebeldia, portanto não pode haver nenhum controle sobre nossas palavras se primeiro não resolvermos totalmente o problema da razão. Se uma pessoa não for libertada pelo Senhor da escravidão da razão, mais cedo ou mais tarde pronunciará palavras injuriosas. Parece fácil falar sobre o livramento da vida da razão. Mas, se somos seres racionais, como podemos evitar discutir com Deus? Parece muito difícil. Raciocinamos desde a infância até a idade adulta, desde o nosso estado de incrédulos até o presente momento. O princípio básico de nossa vida é o raciocínio. Como então acabar com isto? Para acabar é preciso sacrificar literalmente a própria vida de nossa carne. Por isso há duas categorias de cristãos. Aqueles que vivem no nível da razão e aqueles que vivem no nível da autoridade. Vamos fazer a pergunta, onde estamos vivendo hoje? Quando recebemos uma ordem de Deus, Será que paramos para examinar a questão e ver se existem motivos suficientes para fazer aquilo? Oh! Isto não passa de uma manifestação da árvore do conhecimento do bem e do mal. O fruto dessa árvore governa não só nossos negócios pessoais, mas até mesmo as coisas resolvidas por Deus têm de passar através de nossa razão e julgamento. Pensamos por Deus e decidimos o que Deus deveria pensar. Sem dúvida, este é o princípio de Satanás, pois ele não deseja ser igual a Deus. Todos aqueles que realmente conhecem a Deus obedecem a Ele sem argumentação. Aí não há possibilidade de misturar a razão com a obediência. Se alguém deseja prender a obediência tem de deixar de lado a razão. Ou viverá pela autoridade de Deus ou pela razão humana. É absolutamente impossível viver através de ambas. A vida terrena do Senhor Jesus foi totalmente acima da razão. Que razão poderia haver? Para a desgraça, os açoites e a crucificação que Ele sofreu. Mas Ele submeteu-se à autoridade de Deus. Ele nem sequer argumentou ou perguntou. Ele só obedeceu. Viver, sob o domínio da razão é tão complicado. Pense nas aves do ar e nos lires do campo. Com que simplicidade eles vivem. Quanto mais nos submetemos à autoridade, mais simples nossas vidas se tornam. Em Romanos 9, Paulo provou aos judeus que Deus também chama os gentios. Ele dá a entender que dos descendentes de Abraão só Isaac foi escolhido e da semente de Isaac só Jacó foi escolhido. Tudo está de acordo com a eleição de Deus. Portanto, por que Deus não deveria escolher os gentios? Ele pode exercer misericórdia com quem ele quiser e ter compaixão de quem quiser. Ele ama o Jacó traiçoeiro e odeia o exaúo honesto, pelo menos é o que os homens supõem. Ele até endurece o coração de faraó. Será que é injusto por causa disso? Mas Deus está assentado no trono da glória acima dos homens e estes estão sujeitos à sua autoridade. Quem é você, partícula de pó, para argumentar com Deus? Ele é Deus e tem autoridade para fazer o que deseja. Não podemos segui-lo de um lado e, do outro, exigir a revelação dos motivos. Se quisermos servi-lo, não devemos argumentar. Todos aqueles que se encontram com Deus têm de jogar fora seu raciocínio. Temos de permanecer tão somente no solo da obediência. Não vamos interferir, através de nossos argumentos, tentando ser conselheiros de Deus. Vamos ouvir, ó, que Deus declara, Terei misericórdia de quem é prover ter misericórdia. Quão preciosa é a palavra vontade. Vamos adorar a Deus. Ele jamais argumenta, ele, simplesmente faz o que deseja fazer. Ele é o Deus da glória. Paulo também atesta, assim, pois, não depende de quem quer, ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a faraó, Para isto mesmo te levantei, para mostrarem-te o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem, ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe atrasa. R.N. 9.16.18 Endurecer seu coração não significa fazê-lo pecar. Simplesmente significa desistir dele. Veja R.N. 1.24.26.28 Paulo, prevendo que aqueles aos quais a escrevia poderiam objetar, antecipa-se dizendo, Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda. Pois quem jamais resistiu a sua vontade? Versículo 19 Muitos concordariam que o raciocínio assim é tremendamente forte. Paulo também reconhece a força de tal argumento. Por isso ele prossegue, Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez. Por que me fizeste assim? Versículo 20 Ele não responde ao argumento deles. Pelo contrário, faz-lhes uma pergunta. Quem és tu? Ele não diz. O que tu dizes? Só, pergunta, Quem és tu para discutires com Deus? Quando Deus exerce autoridade não precisa consultar ninguém nem procurar aprovação. Simplesmente exige que se obedeça a sua autoridade e se reconheça que, se vem de Deus, é coisa boa. Os homens sempre gostaram de discutir, mas não poderíamos perguntar, há algum bom motivo para sermos salvos? Não existe razão alguma. Eu nunca desejei nem lutei, mas estou salvo. É a coisa mais irracional que jamais aconteceu. Mas Deus terá misericórdia, de quem quiser. O oleiro tem o direito de fazer do mesmo bolo de barro um vaso lindo e outro para fins corriqueiros. É uma questão de autoridade, não uma questão de raciocínio. A dificuldade básica conosco, os homens de hoje, é que ainda vivemos sob o princípio do bem e do mal, sob o poder da razão. Se a Bíblia fosse um livro de argumentos, então certamente poderíamos discutir tudo. Mas em Romanos 9 Deus abre uma janela do céu e nos ilumina, não argumentando conosco, mas fazendo-nos uma pergunta. Quem é tu? A glória de Deus liberta da razão. Não é fácil para os homens libertarem-se das palavras injuriosas. Ainda é mais difícil ver seu livre do raciocínio. Quando eu era jovem, frequentemente me ofendia pelas coisas exorbitantes que Deus fazia. Mais tarde li Romanos 9 e pela primeira vez em minha vida percebi um pouco da autoridade de Deus. Comecei a perceber quem eu era, apenas um ser criado por Ele. Como me atrevia a lhe responder com minhas mais razoáveis palavras? Aquele que está acima de tudo vive numa glória inatingível. Oh, vislumbre de uma fração de sua glória nos poria de joelhos e nos levaria a jogar fora nossos argumentos. Só aqueles que vivem muito distantes podem ser soberbos. Aqueles que estão sentados nas trevas podem viver pelo raciocínio. Mas ninguém em todo o mundo é capaz de se ver verdadeiramente através da luz de sua própria combustão. Mas, logo que o Senhor lhe concede um pouquinho de luz e permite que veja um pouquinho da glória de Deus, então ele cai como se estivesse morto, exatamente como o apóstolo João de antigamente. Elimina o conhecimento do bem e do mal que veio através de Adão. Depois disso torna-se relativamente fácil obedecermos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eis a razão em Levítico 18, 22. Cada vez que Deus ordena certas coisas ao povo de Israel, introduz a frase, Eu sou o Senhor vosso Deus. Esta nem sequer é antecedida pela conjunção pois. Significa, falei assim porque sou o Senhor vosso Deus. Eu não preciso apresentar minhas razões. Eu, oh, Senhor, sou a razão. Se você entender isto jamais será capaz de viver novamente pela razão. Você terá desejo de dizer adeus. Ainda que no passado eu tenha vivido pela mente e pela razão, agora me inclino e te adoro. Qualquer coisa que tenhas feito é suficiente para mim, porque foste tu que o fizeste. Depois que Paulo caiu na estrada de Damasco, seu raciocínio tudo foi posto de lado. A pergunta que fez foi, o que queres que eu faça, Senhor? Instantaneamente, colocou-se em sujeição ao Senhor. Ninguém que conhece a Deus argumentará, pois a razão é julgada e posta de lado pela luz. Argumentar com Deus implica que Deus necessita obter nosso consentimento para tudo o que faz. Isto é loucura consumada. Quando Deus age não tem nenhuma obrigação de nos contar os motivos, porque os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Se tentamos rebaixar Deus e fazê-lo discutir conosco, nós o perderemos porque o transformamos num igual. Na argumentação, não teremos adoração. Tão logo a obediência se ausenta, desaparece a adoração. Julgando Deus com a nossa razão, nós mesmos nos estabelecemos por deuses. Onde, então, fica a diferença entre o oleiro e o barro? Será que o oleiro precisa pedir consentimento ao barro para fazer seu trabalho? Que o glorioso aparecimento do Senhor ponha um fim a toda a nossa argumentação. Capítulo 10 Onde, então, fica a diferença entre os dois.